Para nós hoje é um dia muito especial, não só por ser o aniversário do clube, mas é um importante passo que a gente está dando nesse novo ano, nesse novo modelo de SAF que a gente vem seguindo. É um passo super importante, esse núcleo de saúde e performance que vocês estão presenciando hoje. Claro que a gente não podia deixar de agradecer o apoio da LifeFit, o Amin, grande parceiro nosso, dizer em nome do clube que a gente está muito, muito feliz por esse momento. E isso aqui é para todo mundo, acho que é algo a mais que a gente pode ter na nossa caminhada, na nossa construção. Desfrutem da melhor maneira possível. Chegar nesse momento vendo essa maravilha que a gente tem aqui hoje, dá uma alegria tão grande para a gente que está aqui reconstruindo esse gigante do futebol brasileiro. E a gente sabe que o caminho é longo, nunca é fácil a gente tirar do papel os sonhos, as metas, os objetivos. Acho que é um trabalho de todo mundo aqui, ninguém faz nada sozinho, a gente depende dos atletas em campo, de vocês em campo, performando, para que a gente consiga atrair parceiros, atrair novas fontes de receita. E nesse processo todo, a gente teve a honra de conhecer o Amin, que é um botafoguense fanático, que dá para ver aqui, né? O botafoguense fanático que abraçou a causa e nos presenteou com esse núcleo de saúde performance que a gente sabe que vai fazer a diferença. A gente sabe que isso aqui hoje vai fazer a diferença nos campeonatos. Dizer que é um palma muito grande estar aqui com vocês, presentear o clube, o Botafogo, com a LifeFit, o núcleo de saúde. E tudo foi feito com muito amor e muito carinho para vocês. Agradecer muito minha família, minha esposa, meus pais por me ajudarem a chegar aqui. É um prazer estar aqui, não só pela marca, mas eu sou botafoguense desde pequenininho. Estou nascendo uns 3, 4 aninhos, virei botafoguense. Então é um sonho gigantesco. A Life bebezinha, nascendo, crescendo. Hoje a gente está aqui formatando todo esse conceito de um núcleo de saúde, de um clube de futebol maior do Brasil, meu clube do coração, o Botafogo. Para a gente é uma satisfação, um prazer enorme poder ajudar o clube. Hoje o Botafogo dá um passo muito importante em relação a qualificar os processos do dia a dia. Quando a gente fala de todo o núcleo de saúde performance, a gente está falando de 7 áreas que são envolvidas diariamente no cuidado com o atleta. E esse novo núcleo de saúde performance, ele foi pensado num conceito onde todas as áreas estão muito próximas, uma interligação constante e com isso a gente facilita muito o fluxo de cuidado com o atleta, o fluxo de informação, relação também com a comissão técnica. Então acho que hoje o Botafogo realmente dá um passo muito grande no aspecto de qualificar ainda mais todos os processos que envolvem o cuidado com o nosso atleta. Sim, a LifeFit é baseada em experiências. Quando a gente monta o conceito LifeFit, a gente pensa em todos os mínimos detalhes. Onde vai ficar os equipamentos, a parte arquitetônica, a questão de iluminação, o som, os lounges que a gente cria com espaços de área game, espaço de café. Então tudo isso foi pensado da LifeFit para o clube Botafogo. Nós fizemos toda a parte de divisão, de conceito estético. Aqui está o máximo a fusão entre LifeFit e Botafogo para entregar esse núcleo de saúde. Eu acho que é um parceiro que dispensa comentários o quanto ele se dedicou e o quanto que ele também investiu para que isso pudesse se tornar realidade. Então acho que hoje a LifeFit realmente é uma parceira que vem para ficar com todo esse suporte que ela deu e principalmente o investimento em estrutura e equipamentos para a gente qualificar ainda mais o nosso núcleo de saúde e performance. Música 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 Música